Fala assombrados, beleza? Ghost falando com vocês aqui em mais um vídeo galera e hoje trazendo um tutorial para vocês que é bem pedido aí pela galera, principalmente lá nos grupos de Facebook, que é como deixar o meme em full screen, tela cheia, sem aquelas barras pretas nas laterais e aí eu já vou aproveitar também e vou estar ensinando vocês a colocarem um efeito scanline que é para dar aquela impressão de monitores televisões antigas, mas é bem suave esse aí que eu vou estar ensinando para vocês e vai ficar bem bacana. Então essa imagem que está mostrando para vocês agora é como era e como vai ficar depois de feito todo o processo, né? Então a da esquerda é como é o meme original e do lado direito depois do processo que a gente vai fazer aqui neste vídeo, beleza galera? Então vamos começar aqui, né? Então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer galera, vocês vão ter que clicar no link da descrição aí que eu vou estar deixando e aí vocês vão baixar essa pasta aqui, né? E aí dentro dela vai ter esse arquivo aqui que é o efeito que eu falei para deixar parecido com os monitores e televisões antigas, né? Então vocês vão abrir o meme de vocês aí, aí vocês vão vir nesta pasta aqui, ó artwork, vocês vão pegar esse arquivo aqui, ó, dá um CTRL C, com copiar aqui e cola dentro dessa pasta aqui, ó. Vou substituir, eu já tenho ele, mas vocês não vão ter, então vocês substituem aqui, beleza? Feito isso, vocês já podem fechar essa pastinha aqui, tranquilo. E aí vamos voltar para a pasta principal do nosso meme aqui, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Beleza. Então o que a gente tem que fazer agora, galera? Os memes aí, os mais atuais, né? Que a gente baixa pela internet, ele não vem com o arquivo meme.in, né? Que é o arquivo de configurações aqui do meme, né? Então o que a gente vai fazer? A gente precisa criar esse arquivo. E para criar é muito simples, galera. Vocês vão ter que fazer o seguinte, ó. Vocês vão vir aqui na pasta principal do nosso meme, né? Do que vocês têm aí. Clica com o botão da direita do mouse, vem aqui em novo e cria aqui, ó, um documento de texto. O nome, galera, vocês podem dar qualquer um. Eu vou colocar aqui... HS, de HyperStream, mas que nem eu falei, vocês podem dar o nome que quiserem. E aí vocês vão abrir esse arquivo. Abriu, galera. Vocês vão ter que escrever o nome do executável do meme de vocês. Que o meu é meme64.ez. O de vocês aí pode estar só meme.ez, pode estar memeui.ez. Então vocês colocam exatamente, tá? Então tá aqui, ó, meme64.ez, dá um espaço, dá um traço, cc. Dessa mesma forma aqui, galera, ó. Meme64.ez, espaço, traço, cc. Aí o nome que for o meme de vocês a executar, vocês deixam aqui. E aí vocês vão clicar em arquivo, salvar como. E agora, galera, vocês vão ter que tirar esse txt aqui do formato e põe bat, dessa mesma forma. E aqui em documento de texto, vocês colocam aqui, ó, todos os arquivos. E aí ele vai salvar dentro da pasta principal do meme mesmo. Dá salvar. E vocês podem fechar esse arquivo aqui. E aí vocês vão ver que criou aqui, ó, hs.bat. Entendeu? Esse hs.txt aqui também já não precisa mais. Podem deletar ele. Então agora vocês vão vir aqui no hs.bat, dá dois cliques. Ele vai fazer um processinho aqui. E aí ele criou aqui, ó, pra gente, ó, o meme.in. Agora se a gente abrir aqui, ó, aqui estão todas as configurações do meme, ó. Tá vendo? E é aqui que a gente vai fazer algumas alterações. Porém, esse meme.in não pode ficar aqui na pasta principal do nosso meme. A gente tem que colocar ele na pasta in aqui, ó. Então vamos clicar com o botão da direita. Vamos dar um recortar. Vamos abrir a pasta in aqui. Vamos colar aqui dentro. Pra ele ficar aqui dentro. Beleza. Feito isso, agora sim a gente vai abrir ele aqui, ó. Abriu? Beleza. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, galera, é deixar o meme em tela cheia, né? Em full screen aí. Porém, antes disso, eu vou estar abrindo aqui o meme rapidinho. Pra vocês verem aí que ele não está em full screen, né? Deixa eu colocar aqui os jogos que eu tenho. Pode ser esse aqui mesmo, só pra mostrar mesmo. Deixa eu carregar. Aí, ó. Tá vendo, galera? Então ele está com as barras pretas laterais. Não está com efeito nenhum. Ele está original do jeito que vem quando você baixa ele lá do site oficial. Então vamos sair aqui. Beleza. Aí agora a gente volta aqui no nosso arquivo meme.in Deixa eu levar, subir aqui novamente que desceu. Então, galera, a gente tem que descer aqui até achar a opção certa aqui, né? Então vamos descendo aqui. E aqui, galera, nessa opção aqui, ó. Core Render Options. É aqui que a gente vai ter que fazer uma alteração pra ficar em tela cheia o nosso meme. Então vocês vão procurar isso aqui, ó. Keep Aspect. Ele está com o valor 1. Então a gente tem que trocar e colocar 0. Colocando 0, vocês vêm aqui agora em arquivo e dá salvar. Agora vamos lá. Vou abrir o meme novamente. Pra gente ver se ele vai ficar em tela cheia. Vamos abrir o mesmo jogo. E aí vamos esperar carregar pra sair esse fundo preto pra ver se realmente ele vai ficar em tela cheia. E aí galera, já conseguimos já deixar o meme em full screen. Sem aquelas barras pretas laterais chatas que muitas pessoas aí não gostam, né? Então a primeira parte do tutorial a gente já concluiu. Então vamos sair do meme agora. E aí é o seguinte. Se você só quer deixar o meme em full screen, o vídeo pra você termina aqui. Agora se você quer colocar um efeito pra tentar imitar aqueles monitores antigos, né? Pra ficar um pouquinho mais legal. Continua com a gente aí, né? Então a gente vai voltar no mesmo lugar aqui. Meme.in, né? O nosso arquivinho. E agora galera, a gente vai ter que vir aqui nessa opção. Aqui ó. Deixa eu procurar ela aqui. Aqui ó. Core Screen Option. É aqui que a gente também vai fazer algumas alterações. Então o que que acontece? Deixa eu abrir o outro arquivo, o meme.in, que eu tenho aqui. Eu vou tá deixando na descrição isso daqui pra tá facilitando pra vocês copiarem, tá galera? Ou então vocês pausam o vídeo e trocam os valores que estão aqui por esses aqui, tá? Então tá vendo aqui ó. 08 aqui tá 1.0. Então vocês tem que trocar, né? Eu vou selecionar tudo aqui. Vou dar um CTRL C. Vou selecionar tudo aqui. Vou dar um CTRL V. Aí ele substituiu os que tinham aqui por esse daqui. Mas você pode digitar um por um. Lembrando que esse último aqui não tem. Aí você teria que estar digitando. Então por isso eu vou tá deixando na descrição pra facilitar aí pra vocês. E aí esse Scanlines Underline 01.png é esse arquivo aqui ó. Que eu estou disponibilizando pra vocês. Tá vendo que é o mesmo nome? Então ele vai puxar esse arquivo aqui pro nosso meme. Beleza? Então deixa eu fechar esse aqui. E aí vocês não esquecem de salvar. Salvou? Beleza. Agora vamos abrir aqui o meme novamente. Pra mostrar, né? Esse efeito aí que vai deixar um pouco parecido com os monitores antigos aí. Aquele efeito CRT. Ó, já nas letras aí já dá pra perceber um pouco, né? É bem suave, tá galera? É só pra dar um tchan a mais, né? Porque tem uns aí que é super carregado. Ficam muito escuro. E aí acaba não ficando agradável. Esse aqui ele fica bem suave. Bem original mesmo, entendeu? Então, essas são as duas partes do tutorial aí. Pra tá deixando o meme em tela cheia. E também com efeito parecido com monitores antigos. Televisores antigos, né? Vocês podem ver aí que ficou bem bacaninha, né? Então vou sair aqui do meme. Vamos sair daqui. E o vídeo de hoje é esse, pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o like pra tá ajudando aí no crescimento do canal. Divulguem nas suas redes sociais pro alcance desse vídeo ser maior ainda. Pra outras pessoas conseguirem também achar esse tutorial e ir fazendo o meme deles. E se você tá assistindo esse vídeo até agora e ainda não tá inscrito no canal. Se inscreva. Botão vermelho abaixo desse vídeo. Muitos conteúdos bacanas como esse ainda estão por vir. Beleza, galera? Então é isso. O Ghost vai ficando por aqui. Beleza, falou, foi!